Bom dia a todos, bem-vindos ao webinar da LogMain. Eu sou o Marcos e eu estarei passando hoje pelos principais menus aqui do nosso PABX, explicando aí da melhor maneira possível para que vocês consigam fazer as configurações aí no PABX de cada um de vocês, ok? Então, antes da gente começar aqui com o nosso treinamento, eu estarei primeiramente fazendo o teste no áudio de cada um de vocês, tá? Então, eu peço que para quem tiver microfone, clica nesse microfonezinho vermelho que está aparecendo aí para vocês, para liberar o áudio, para que eu possa liberar o áudio de vocês por aqui, tá? Quem não tiver microfone, tem um campo aí de perguntas, só manda um ok para mim lá, só para eu saber se vocês estão me ouvindo bem, tá? Quem não tiver microfone, ok? Então, quem tiver microfone aí, vai clicando aí nos microfonezinhos vermelhos, que eu vou liberando aqui o áudio de vocês, tá bom? Alex? Oi! Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo! Beleza, você está me ouvindo bem aí, né? Muito bem, sou muito bom! Tranquilo! É a primeira vez participando aí com a gente? Primeira vez, primeira vez! Certo, então seja muito bem-vindo, tá? Daqui a pouquinho a gente já inicia com o nosso treinamento, ok? Ok, obrigado! Nada! Igor? Opa, bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, se eu me escuto! Tranquilo! Você está me ouvindo bem aí, né? Sim, sim! Beleza! É a primeira vez também participando com a gente? Também! Certo, então seja muito bem-vindo também, tá? Daqui a pouquinho a gente já começa com o nosso treinamento, ok? Ok! Paulo? Olá, bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem! Beleza, você está me ouvindo bem aí, né? Estou ouvindo bem! Certo! É a primeira vez também participando com a gente? Não, é a segunda! Já é a segunda? Ah, beleza! Sem problema! Então seja muito bem-vindo novamente, tá? Daqui a pouquinho a gente já começa com o nosso treinamento, certo? Ok! Rodrigo? Opa, bom dia, beleza? Bom dia, tudo bom! Já vi aqui que você mandou uma mensagem, né? Que você está me ouvindo bem aí? Sim! Beleza! É a primeira vez participando com a gente aqui? Também! Certo! Então seja muito bem-vindo também, tá? Obrigado! Já começa aí com o nosso treinamento, ok? Ok! Beleza, pessoal! Então vamos aguardar aí mais alguns minutinhos para ver se mais pessoas chegam aqui, tá? Então vou esperar até umas 10h10, 10h10 a gente já começa o nosso treinamento, tá? Então enquanto a gente vai aguardando, eu vou aproveitar e já dar alguns recados para vocês, tá? Primeiramente, como que vai funcionar o nosso treinamento? Eu estarei passando primeiro aqui todo o conteúdo para vocês, tá? Então eu vou deixar o microfone de vocês todos no mudo, exatamente pelo fato de o nosso treinamento ser gravado, né? Então pela melhor qualidade do áudio aí, nós deixamos todos os microfones aí no mudo, eu vou passar todo o conteúdo para vocês e no final eu vou abrir para perguntas, tá? Mas durante o treinamento, se vocês já quiserem ir mandando as perguntas aí no campo de perguntas, vocês podem ir mandando, tá? Só para vocês, por acaso, não esquecerem alguma coisa assim. Então surgiu a dúvida, já manda aí na parte de perguntas, que no final eu vou responder todas as perguntas que vocês foram me mandando durante o treinamento, ok? Amanhã, vocês estarão recebendo um e-mail, tá? Nesse e-mail vai ter dois links. Um link vai ser para que vocês tenham acesso ao vídeo do treinamento, tá? Não vai ser esse treinamento de hoje, mas vai ser um treinamento completo, tá? Que tem as mesmas informações aqui que eu vou passar para vocês aqui hoje, tá? E o outro link é para que vocês façam uma avaliação do nosso treinamento. Então eu peço que, por favor, vocês respondam aí, que é bem importante essa avaliação de vocês para a gente, ok? E na próxima semana, né? Provavelmente mesmo na semana que vem, nós estaremos entrando em contato com cada um de vocês para validar se vocês conseguiram fazer as configurações, se está tudo certinho, ou se vocês precisam de alguma ajuda, tá? Então eu já peço para vocês que vocês já tentem acessar o PABX, tentem fazer as configurações e para que quando nós entrarmos em contato com vocês na semana que vem, vocês já tenham as suas dúvidas aí, ou já esteja com tudo pronto, tá? Para que nós possamos aí te ajudar da melhor maneira possível, ok? Também eu vou mandar um documento aí para vocês, então depois vocês dêem uma olhadinha aí que tem uma aba de documentos, eu estou anexando ele agora aí. Então depois façam o download desse documento, que ele é um manualzinho aí do nosso PABX, tá? É um manualzinho bem simples, ele vai ter basicamente as mesmas informações que eu vou passar aqui para vocês hoje, tá? Então ele vai ajudar bastante vocês aí quando vocês estiverem configurando o PABX de vocês, ok? E o nosso suporte, assim que terminar o treinamento, vocês já podem entrar em contato com o nosso suporte, se for necessário, tá? O número do nosso suporte é o 0800-878-3155, tá? Então 0800-878-3155, estou mandando esse número aí no bate-papo para vocês, tá? Esse daí é o telefone do nosso suporte, ele é 24 horas, então sempre que precisarem, só dá uma ligadinha aí que o pessoal do suporte está aí sempre disponível para auxiliá-los, ok? Beleza, então vamos lá. Ah, tem mais algumas pessoas que entraram aqui. Ó, quem chegou na sala agora, clica aí no microfonezinho vermelho, que eu vou liberar o áudio de vocês aqui para a gente fazer o teste, por favor. Caíque? Oi. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Tranquilo. Você está me ouvindo bem aí, Caíque? Estou ouvindo bem. Beleza, é a primeira vez participando aí com a gente? Cara, é assim, ó, eu trabalho com o TI, então eu acabei fazendo indicações do GoToConnect e esse é o terceiro cliente, só que é o primeiro treinamento que eu falo. Entendi. Não, sem problema, tá? Então, seja muito bem-vindo, tá? Daqui a pouquinho a gente já vai começar aí com o nosso treinamento, tá? Tá bom. Bom dia, Caíque. Bom dia, Caíque. Bom dia, Caíque. Bom dia, Caíque. Rafael? Beleza. Então, vamos esperar aí mais uns dois minutinhos só e a gente já começa aí com o nosso treinamento, ok? Bom dia, Caíque. Bom dia, Caíque. Bom dia, Caíque. Bom dia, Caíque. Beleza, pessoal. Vamos lá, então, iniciar com o nosso webinar de hoje. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Beleza, acabei de compartilhar aí minha tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Só manda um ok aí para mim na parte de perguntas, por favor, só para eu saber. Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso webinar. Então, essa tela aqui que vocês estão visualizando agora, ela é a tela inicial de um PABX. Então, quando vocês acessarem aí o PABX de vocês, ele vai abrir uma tela exatamente igual a essa. Mas antes da gente começar aqui a passar pelos menus e ir explicando aí as opções para vocês, primeiro eu preciso mostrar para vocês como que vocês chegam nessa tela. Então, a primeira coisa que vocês vão precisar fazer, se caso ainda não fizeram, é cadastrar a senha de vocês acessando este site aqui, que é o ondive.com barra register. Então, eu vou mandar aí no bate-papo para vocês o link. Então, vocês vão acessar este site aqui e vão preencher essas informações que ele pede para você aqui, com o nome de vocês, o sobrenome, o endereço eletrônico comercial, é o e-mail de vocês. Esse e-mail precisa ser o mesmo que está cadastrado lá no PABX. Então, se caso vocês mandaram aquela listagem de usuários para o pessoal de ativação, é o usuário que você colocou lá, o e-mail que você coloca lá. Se caso vocês não mandaram, provavelmente é o e-mail que vocês utilizam para se comunicar com a gente. E aqui vocês vão inserir a sua senha de acesso. Então, essa senha de acesso tem que ter de 8 a 32 caracteres e ela precisa ser alfanumérica. Então, tem que ter letras e números. Porém, não tem a obrigatoriedade de ter letras maiúsculas e nem caracteres especiais. Certo? Então, aí vocês que escolhem. Se vocês quiserem colocar, não tem problema nenhum. Vocês podem pôr que não vai gerar nenhum problema para vocês. Depois, vocês vão clicar aqui no registrar. Ele vai criar a senha de acesso de vocês. Depois da senha de acesso criada, tem duas maneiras de vocês chegarem lá naquela tela. A primeira é acessando este outro site aqui, que é o my.jive.com.me. Então, mandei aí para vocês também. Então, acessando este site, ele vai abrir uma tela exatamente igual a esta que vocês estão vendo aqui. A única diferença é que aqui de vez ter dois PABX, igual está aparecendo o meu, vai ter somente um. Mas o botão que mais importa aqui para a gente nesse momento é esse daqui, PBX Administration. Então, vocês vão clicar neste botão aqui e ele vai direcionar vocês lá para aquela tela que vocês estavam vendo. A outra maneira é vocês acessando o seu ramal via softfone, pelo nosso site aqui, que é só o my.jive.com. Então, vocês acessando este site aqui, ele vai abrir esta tela. O softfone é exatamente o que vocês vão usar para fazer e receber as ligações pelo computador e pelo seu navegador. Então, vocês vão acessar aqui e aqui nesta tela, vocês vão clicar nesses quadradinhos que tem aqui embaixo do lado esquerdo e vão clicar aqui nesta opção, Administrativo. Clicou aqui, ele já direciona vocês também para esta página aqui, que é a página de administração do PABX. Então, quando vocês chegarem aqui a primeira vez, esta tela vai estar toda em inglês. Então, se caso vocês quiserem traduzir esses menus, é só vocês clicarem aqui nesses três pontinhos aqui em cima do lado direito, selecionar a opção aqui de Language, que ele vai estar em inglês, e aqui você coloca Português do Brasil e ele já vai traduzir todos os menus aí do PABX para vocês, ok? Então, esse menu aqui, ele é o primeiro menu que vai abrir para vocês, que é o menu Painel. Nesse menu Painel, ele vai te mostrar algumas informações mais básicas em relação ao seu PABX. Então, o que ele mostra aqui para vocês? Primeiro, aqui em cima, ele já vai te mostrar a razão social de vocês. Então, validem aí se essa informação está correta. Dificilmente essa informação está errada, mas se caso tiver algum erro, alguma coisa assim, entre em contato com o pessoal aqui da LogMain, que eles vão fazer a correção para vocês, ok? Depois, nós temos aqui os links rápidos. Os links rápidos, basicamente, são os principais menus do nosso PABX. Como esses menus, eles são os mais acessados, então eles colocaram esses atalhos aqui para que vocês tenham mais rápido acesso a esses menus. Mas são as mesmas opções que nós vemos aqui do lado esquerdo da tela. Aqui em resumo, ele vai trazer um resumo da contratação de vocês. Então, ele vai trazer aqui quantos números de telefone vocês contrataram. E aqui ele vai trazer quantos ramais vocês contrataram. E aqui nessa parte de baixo, em aparelhos barra telefones desconectados, aqui ele vai mostrar para vocês quantos desses seus ramais não estão configurados nesse momento em um aparelho físico, um aparelho de mesa, ok? Então, se vocês forem usar somente pelo softphone, o nosso aplicativo ali, seja do computador ou do celular, você vai ver que o seu ramal vai continuar aparecendo aqui como desconectado, mas ele vai funcionar normalmente, tá? Então, essa informação só sai daqui se vocês realmente forem utilizar os aparelhos físicos de mesa, ok? Beleza. Então, essas aqui são as informações que nós conseguimos visualizar nessa primeira página, que é o menu painel, tá? Então, iniciando com as nossas configurações, nós vamos começar aqui passando pelo menu de usuários. Então, aqui no menu de usuários é onde ficarão todos os usuários do seu PABX. Então, aqui nesse menu vocês podem ter quantos usuários vocês quiserem, exatamente pelo fato de ter algumas funções que seu usuário pode fazer, que ele não precisa de um ramal no nome dele para poder fazer essa função. Como, por exemplo, um usuário administrador, né? Então, se você for precisar criar um usuário aqui para uma pessoa que ela não vai ter um ramal, mas ela vai te ajudar a administrar o PABX, você pode criar que isso não vai gerar nenhum custo para vocês, tá? Então, para fazer isso é só vocês clicarem aqui em adicionar usuário. Aqui vocês vão preencher com o nome, o sobrenome e o e-mail desse seu usuário. Nessa parte aqui de baixo é onde vocês precisam tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Vejam aqui que ele já pede para vocês criarem um número de ramal para essa pessoa, tá? Mas se vocês criarem esse número de ramal, aqui ele já informa para vocês que ele vai criar um ramal faturado, né? Então, quer dizer, esse ramal vai ser cobrado de você depois. Então, para que isso não aconteça, nós recomendamos aqui, né? Que se caso você estiver criando somente um usuário, que você desabilite essa opção aqui, ó. Habilitar softphone. E você desabilitar essa opção, vocês vão ver aqui que ele já vai desabilitar a opção de você criar um novo número de ramal. Então, nesse caso, ele vai criar somente um usuário e isso não gera custos aí para vocês, tá bom? E aqui nessa parte de baixo é onde você aplica acesso para esse usuário nessa página aqui, que é a página de administração do PABX. Então, se ele for um usuário comum que não vai ter acesso a essa página, só você deixar aqui como nenhuma. Se ele for um administrador, você pode aplicar aqui a permissão de super admin para ele. Ou então, você pode clicar aqui em personalizado e aplicar alguma permissão personalizada, né? Alguma permissão específica para esse usuário, ok? Então, vocês vão clicar aqui no OK. Ele vai criar esse usuário e já vai abrir essa página aqui com as configurações que você colocou lá naquele menu, tá? E aqui nessa página, nós pedimos que vocês validem se essa opção aqui está habilitada ou não, né? Que é a opção de permitir login web, tá? Por quê? Porque se essa opção aqui estiver desabilitada, igual está o meu aqui, mesmo que esse usuário aqui já tenha cadastrado uma senha, ele não vai conseguir fazer login em lugar nenhum com esse e-mail dele aqui, ok? Porque você está desabilitando a permissão dele fazer login com o e-mail dele, ok? Então, assim, sempre que você criar um usuário novo e ele abrir essa tela, validem se essa opção está habilitada ou não. Se ela não estiver habilitada, habilita, já dá um salvar, que aí esse usuário já vai conseguir logar com o e-mail dele assim que ele cadastrar a senha, ok? Tranquilo. Então, esse daí é o nosso menu de usuários, tá? Então, seguindo aqui para o próximo menu, que é o menu de linhas. Então, aqui no menu de linhas é onde nós temos os números dos ramais de vocês. Então, é aqui que nós temos os ramais aí que vocês vão utilizar para se comunicarem aí entre vocês, ok? Então, esses números de ramal aqui já estarão todos criados, ou baseado na planilha de usuários, que você vai mandar aí para o pessoal de ativação, ou então terão ramais genéricos, se caso vocês não mandarem essa planilha, tá? Mas, independente de qual dos dois casos seja o de vocês, vocês podem sempre alterar esses números de ramal quando vocês quiserem, tá? Então, é bem simples para fazer, é só clicar aqui no editar e colocar aqui o número do ramal que você quiser usar, desde que tenha o número correto de caracteres, tá? Isso vai variar de um PABX para o outro, né? E ele vai variar entre 3 e 6 dígitos. Tudo vai depender de como vocês preferirem utilizar aí, tá? E quem estiver utilizando 3 dígitos tem uma outra limitação, e vocês vão ver que alguns ramais vocês não vão conseguir utilizar, né? Que são os ramais que sejam de números que já existem, né? Números de serviço, né? Então, por exemplo, 102, 103, 135, 90, 91, esses ramais assim, vocês não vão conseguir utilizar, porque eles são números de serviço, ok? Mas fora esses números, qualquer outro você consegue utilizar normalmente, tá? E esse nome aqui também, ele não precisa obrigatoriamente ser o mesmo nome do usuário. Então, se vocês quiserem colocar um nome diferente aqui, não tem problema nenhum, tá? Basicamente, esse nome é o nome que vai aparecer para vocês quando vocês ligarem de um ramal para o outro. Esse é o nome que aparece lá na binagem do aparelho, ok? Então, só para eu poder explicar aí um pouquinho melhor para vocês o que nós consideramos um ramal, quando nós falamos tanto em questão de cobrança, quanto em questão de configuração. Então, um novo ramal para a gente, o que é considerado, né? Um ramal é quando nós juntamos duas informações aqui do PABX, que seria a informação da linha com a informação do usuário. Então, quando nós amarramos essas duas informações aqui, isso é considerado para a gente um novo ramal. E como que nós fazemos isso aqui no PABX? Então, nós vamos fazer isso aqui no menu de dispositivos. Então, aqui em dispositivos é onde é feita essa amarração do usuário com a linha, certo? Então, quer dizer o quê? Que cada um desses ramais que estão aqui representa um dos usuários, um dos ramais que vocês contrataram com a gente, tá? E exatamente por isso que nesse menu aqui, é onde nós pedimos que vocês tomem bastante cuidado, tá? Para que vocês não alterem a quantidade de ramais que estão cadastrados aqui. Por quê? Porque se caso vocês alterarem essa quantidade de ramais aqui, ele vai dar divergência na fatura de vocês, tá? Porque é baseado nesse menu aqui, que é feito a cobrança em relação à quantidade de ramais cadastrados, né? Contratados aqui com a gente, ok? Então, vocês vão ver que esses dispositivos aqui, se vocês precisarem alterar alguma informação deles, vocês podem alterá-los sem problema nenhum, tá? Desses que já estão criados aqui. Se vocês precisarem modificar a quantidade, né? Para mais ou para menos, nós recomendamos que vocês já entrem direto em contato com a revenda de vocês, para que eles façam essa alteração. E o mais importante, né? Eles já vão te passar o valor que vocês vão pagar por isso, e já vão adicionar isso oficialmente no seu contrato, ok? Beleza. Então, aqui, dispositivos é onde ficam aí os ramais oficiais aí de vocês, tá? Tá? Ok, então seguimos aqui para o próximo menu, que é o menu de grupos de usuários, né? Então, a ideia do grupo de usuários é uma ideia bem simples, né? Ele serve para ajudar vocês na hora de aplicar e gerenciar as permissões do seu PABX, né? Quando você for aplicar essa permissão para mais de uma pessoa, ok? Então, por exemplo, eu tenho um PABX aqui com 10 ramais, e desses 10 ramais, eu quero que somente 3 deles façam a ligação para celular, né? Então, o que eu precisaria fazer aqui para que isso aconteça? Teoricamente, eu teria que ir lá no menu de permissões, adicionar um por um desses 3 usuários, e aplicar essa permissão de ligação de celular para cada um deles, tá? Então, essa é a maneira padrão de fazer isso. Mas, também nós podemos usar esses grupos de usuários para fazer isso de maneira mais fácil e mais prática, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um grupo de usuários aqui. Quando eu for aplicar permissão, de vez de eu aplicar essa permissão individual, né? para cada um daqueles usuários, eu vou aplicar permissão somente para esse grupo, certo? Então, de 3 eu precisei fazer isso uma vez só. E depois, eu só preciso vir aqui e adicionar as pessoas que eu quero dentro desse grupo. Assim, todas elas terão a mesma permissão, ok? Então, isso, como eu falei, além de ter ajudado, né? De forma mais rápida de você fazer isso, ainda te auxilia na hora de você gerenciar, porque você já vai saber que essas pessoas têm essa permissão. Você não vai precisar ir lá no menu de permissões e ver lá aquela lista enorme de usuários que você tem, entendeu? Então, já te facilita essa questão de aplicação de permissão para várias pessoas ao mesmo tempo, ok? Então, como que funciona aqui? Aqui você vai criar o grupo, vai dar um nome que você quiser para ele dar um salvar, depois você vai acessar esse grupo e aqui em membros é onde você vai adicionando os usuários que farão parte desse grupo. Então, você vem aqui, adiciona os usuários que você precisar, vai dar um salvar. Assim que você der o salvar aqui, todas as permissões que você aplicou para esse grupo aqui, ele vai ser replicado para esses usuários que você adicionou. Tranquilo? Então, é assim que nós utilizamos os grupos de chamadas, tá? Desculpa, os grupos de usuários. Beleza, então, seguindo para o próximo menu aqui, que é o menu de números de telefone. Então, aqui em números de telefone, é onde nós temos os números de telefone que vocês têm contratados aqui com a gente, tá? Então, aqui nesse menu, esse número que vocês conseguem ver aqui. Se caso vocês contrataram um número novo com a gente, já é o número oficial de vocês. E se caso vocês forem fazer a portabilidade, que é aquele fato de trazer o número da operadora atual de vocês para cá, Ah, então, esse número que está aqui é só um número provisório, tá? Ele é um número que vai ficar aí disponível para vocês até que vocês façam a portabilidade, né? Quando você fizer a portabilidade, esse número vai sumir daqui e vai ficar somente o número oficial de vocês aparecendo aqui no PABX, ok? E aqui nesse menu tem uma configuração muito importante que ela precisa ser feita, que é essa daqui. O encaminhar para, né? Então, o que esse encaminhar para faz? Basicamente, aqui que você vai informar para o PABX para onde que a ligação vai ser direcionada quando alguém ligar para você nesse número aqui. Então, é aqui que você aponta ela para um número específico, um ramal específico, ou então você pode apontar para um grupo de ramais, ou o que normalmente nós fazemos, nós apontamos isso daqui para um plano de discagem. O que é o plano de discagem? O plano de discagem é aquele menu onde nós montamos toda a estrutura do PABX. Então, tudo o que vocês quiserem que o PABX faça, que seja diferente de mandar a ligação direta para um ramal, você configura aqui no plano de discagem. Então, por exemplo, eu quero que uma ordem fixa de ramais toque. Então, eu vou lá no plano de discagem e monto essa ordem fixa que eu quero que toque. Ou então, eu vou utilizar aquela estrutura de URA, de atendedor virtual, que vai dar opções para o meu cliente, que vai falar assim, bem-vindo, diz que um ramal desejado, ou opção 1, 2, 3, certo? Então, se eu for utilizar essa estrutura, eu monto isso também lá no plano de discagem. Então, o plano de discagem é o último menu que nós vamos passar aqui durante o nosso treinamento. Quando nós chegarmos lá, eu vou montar três exemplos para vocês, desde um mais simples até um mais completo. Assim que nós terminarmos a configuração do plano de discagem, eu vou voltar aqui nesse menu e vou mostrar para vocês como nós configuramos o encaminhar para. Então, seguimos aqui para o próximo menu, que é o menu de filtros de chamadas. Então, no menu de filtros de chamadas, nós temos dois principais filtros que podemos criar aqui. O primeiro deles seria o filtro de bloqueio de chamadas. Então, por exemplo, esse número aqui, que está me ligando, ele é um número que está passando um trote para mim, ou então é aquelas propagandas, aqueles telemarketing que ficam incomodando e eu não quero mais que esse número ligue para mim de maneira nenhuma. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um filtro novo, clicando aqui em adicionar o filtro. Nesse primeiro campo, eu vou colocar o número que está me ligando. Aqui na descrição, ela não é obrigatória, mas é bom vocês colocarem para vocês saberem o porquê desse número estar aqui. Então, trote ou qualquer coisa do tipo. E aqui na ação, eu vou selecionar o que eu quero que o PABX faça com essa chamada. Então, no meu caso, como eu estou configurando um bloqueio de ligações, então é exatamente essa ação que eu tenho que deixar, que é a ação de desligar. Então, o que vai acontecer aqui? Todas as vezes que esse número tentar ligar para mim, o PABX vai identificar que esse filtro existe e ele já vai executar essa ação aqui, que é desligar a ligação na hora. Então, esse número aqui, ele não vai chegar nem a entrar na sua URA, se caso você tiver uma. Então, ele já vai finalizar antes mesmo de tocar aí para vocês. E a outra opção, o outro filtro, seria o filtro de encaminhamento de chamadas. Então, por exemplo, esse número aqui, ele é o número de um cliente, de um fornecedor, de vocês, ou até mesmo do familiar de alguém, que sempre que ele ligar aí na empresa, você quer que essa pessoa já seja direcionada direto para aquela pessoa que ele precisa falar. Então, para fazer isso, o que você vai fazer? Você vai modificar essa ação aqui para a ação ramal e aqui você vai falar para qual ramal que essa ligação vai ser direcionada. Então, no meu exemplo aqui, como esse número é um número da casa do André, então eu vou direcionar direto o ramal, essa ligação para o ramal do André, porque não faz sentido nenhum alguém da casa do André falar com outras pessoas que não seja o próprio André. Então, você pode fazer esse direcionamento aí se for necessário. Então, mesmo que você tenha a URA, essas coisas, esse número vai passar direto e já vai para esse ramal aqui. Beleza, então esses aí são os dois principais filtros que nós temos aqui nesse menu de filtros de entrada. Ok? Então, seguimos aqui para o próximo menu, que é o menu de hardware. Então, aqui no menu de hardware, como vocês podem ver aí, é onde nós cadastramos os aparelhos físicos de vocês, os aparelhos de mesa. Então, para vocês que contrataram os aparelhos com a gente aqui, vocês não vão precisar cadastrar os aparelhos aqui, porque como vocês contrataram com a gente, o próprio pessoal de ativação já faz esse cadastro para vocês. Para quem já tem ou vai comprar aí por fora esses aparelhos, aí vocês vão precisar cadastrá-los aqui nesse menu. Então, aqui é só você clicar em adicionar o hardware. Aqui você vai inserir o endereço MAC dele. Esse aparelho, basicamente é uma numeração única de cada aparelho e tem uma etiqueta próximo de onde você liga o cabo de rede com essa informação. E aqui você vai selecionar o modelo desse aparelho. Aí depois você dá um salvar, o aparelho já vai estar criado. Para que a gente vai fazer isso? Fazer esse cadastro desses aparelhos aqui. Esses aparelhos, pelo menos os que são homologados pelo nosso sistema, eles possuem uma função chamada autoprovisionamento. Então, o que esse autoprovisionamento faz? Ele vai cadastrar o aparelho automaticamente. Só que para isso acontecer, duas coisas são feitas aqui no PABX primeiro. A primeira delas é exatamente cadastrar os aparelhos aqui. Então, como eu falei aí, eu informei para vocês. Se vocês contrataram os aparelhos com a gente, vocês não vão precisar fazer esse cadastro. Ele é feito aqui pelo pessoal de ativação. Se vocês compraram aí por fora, vocês vão ter que inserir os aparelhos aqui manualmente. O segundo passo, o que é? Esse daí todo mundo vai ter que fazer. Vocês vão ter que vir aqui em dispositivos e vocês vão fazer essa amarração aqui do aparelho físico com o seu ramal. Então, para fazer isso, é só você acessar aqui o aparelho que você quer, o dispositivo que você quer, vir aqui em hardware e aqui você vai selecionar o endereço MAC lá do aparelho que você adicionou agora lá em hardware. Então, você seleciona o endereço MAC dele aqui, clica aqui em salvar. Quando você clicar em salvar, ele já vai começar a aparecer igual está aparecendo aqui no meu. O modelo do dispositivo e o endereço MAC dele. Depois disso, quem contratou os aparelhos com a gente, é só vocês ligarem os aparelhos, tanto na energia quanto na rede, e o restante da configuração é feito automaticamente, porque eles já vão com uma pré-configuração necessária para isso acontecer. Para vocês que forem comprar os aparelhos aí por fora, ou já tenham os aparelhos, vocês vão ter que entrar em contato aqui com o pessoal do suporte, para que eles passem para vocês o link do provisionamento, que basicamente é um link que você vai inserir no seu aparelho, apontando para o seu PABX, para ele saber aonde que ele tem que vir buscar as configurações dele. Ok? Então, depois de inserir esse link aí, aí sim é só você dar um ok lá, e ele já vai começar a fazer a configuração automática. Certo? Então, esse menu de hardware serve somente para isso, para adicionar os aparelhos, para eles fazerem a configuração automática. Então, vamos seguir aqui, né? Então, esses próximos três menus aqui, esses próximos três menus, nós não passamos por eles durante o treinamento, porque esses dois aqui são menus de pager, né? E pager nós já não utilizamos aqui no Brasil, já tem muitos anos. E esse de diretórios corporativos aqui, ele só funciona em alguns aparelhos bem específicos da marca Polycom. Como esses aparelhos dificilmente são comercializados aqui no Brasil, então a gente não passa, porque é uma função que não dá para ser utilizado sem esses aparelhos. Então, seguimos direto aqui para o visão geral dos ramais. Então, esse visão geral dos ramais é o nosso menu mais simples, porque ele é simplesmente um menu de consulta, né? Ele é aquele menu onde vocês vão conseguir visualizar todos os ramais que vocês têm criados aqui no seu PABX. Porém, como ramais, o que esse menu aqui considera que são esses ramais aqui, né? Então, vocês vão ver aí, durante o nosso treinamento, que para nós utilizarmos qualquer uma dessas quatro funções aqui que nós temos depois do visão geral dos ramais, e essas duas últimas que tem aqui embaixo, para que nós consigamos utilizar qualquer uma delas, nós precisamos criar um número de ramal para ela. Mas esse número de ramal, só para vocês entenderem, não é nada que vai gerar custos para vocês, tá? Esse número de ramal, vocês podem entender que é como se fosse um ramal interno do PABX, que ele precisa ter, para ele conseguir direcionar uma chamada para aquela função que você está tentando usar, tá? Então, assim, como nós estamos lidando com um PABX, qual que é a única maneira de você movimentar uma ligação dentro de um PABX? Seria através de transferência de ramais. Então, é por isso que nós temos que criar esses números de ramal para essas funções que têm uma ligação direta com as chamadas, ok? Mas, só reforçando, nenhum desses ramais que você criar para essas funções aqui, que eu acabei de comentar com vocês, ele vai gerar custos para vocês, tá? Isso não acontece. A única coisa que, se caso vocês criarem aqui no PABX, ele vai gerar um custo para vocês, é o dispositivo. Fora o dispositivo, qualquer outra coisa aqui que você criar não gera custos aí para vocês, ok? Então, basicamente, o que vai acontecer? Nesse menu, ele vai pegar todas essas funções, né? Todos esses números de ramal que você criou e vai juntar aqui todos eles para vocês, tá? E aqui nessa coluna de tipo de ramal, ele vai te falar qual é a função que você está usando com aquele número de ramal. Então, pode ver aqui que nós temos as linhas, mas aqui nós temos também duas filas de chamadas, que é um dos menus que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, tá? Então, só para vocês verem aí que qualquer uma dessas funções aí que vocês criarem, elas vão aparecer aqui nessa lista para vocês, tá? Então, esse daí é o menu de visão geral dos ramais, tá? Beleza. Então, essa é a primeira parte do nosso treinamento, que é a parte mais administrativa, né? Que nós cuidamos aí dos usuários, cuidamos aí da configuração dos ramais. E agora nós vamos para a parte mais prática, que é exatamente passar por cada uma dessas funções que eu acabei de comentar com vocês, ok? Beleza. Então, vamos começar aqui passando pela função do grupo de chamadas. Então, aqui em grupo de chamadas é onde nós temos a função para que um grupo de ramais toque todos ao mesmo tempo, ok? Então, por exemplo, eu vou ter uma URA, e lá na minha URA eu vou ter opção 1 para o financeiro, né? E eu vou querer que os três ramais que eu tenho lá no financeiro toquem ao mesmo tempo. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar exatamente essa função aqui do grupo de chamadas, né? Para que todos eles toquem juntos, e o primeiro que atender é ficar com o cliente na linha, tá? Então, para usar esse grupo aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou criar esse grupo aqui, aqui eu vou atribuir um ramal para ele, que é exatamente esse ramal que as pessoas vão, que vocês vão ligar, né? Para poder, é... vão transferir a ligação para esse grupo, para que ele use a função de tocar para todos os ramais ao mesmo tempo. Mas só reforçando, esse ramal não vai ser cobrado de vocês, tá? E aqui eu vou dar um nome para esse grupo. Então, depois do grupo criado, eu vou acessar esse grupo, vir aqui em membros, e aqui em linhas é onde eu vou adicionando os ramais que farão parte desse grupo. Então, eu venho aqui e adiciono aí os ramais que eu precisar. E aqui em números externos, eu consigo adicionar um número externo mesmo, um número de fora do PABX. Então, eu posso colocar um celular aqui, posso colocar um número fixo, posso pôr o número que eu quiser aqui, e quando a ligação for direcionada para esse grupo aqui, ele vai tocar tanto para esses ramais, quanto para esses números externos que eu inseri aqui. Como eu falei, o primeiro deles que atender, segue com o cliente na linha. Tranquilo? Certo, então essa é a função aí do grupo de chamadas, tá? Então, seguindo aqui para o próximo menu, que é o menu de fila de chamadas. Então, fila de chamadas já é aquele menu para que vocês consigam criar uma fila de espera para o seu cliente. Então, por exemplo, quando você liga na sua operadora, seja ela de internet, telefone, né? E você tem aquela opção de falar com o atendente. O que acontece quando você seleciona essa opção? Na grande maioria dos casos, a sua ligação acaba entrando em uma espera, tá? E você fica lá aguardando, né? Geralmente, escutando ou uma música, ou uma mensagem que a empresa fica passando para você, até que alguém fique disponível para te atender, certo? Então, é exatamente isso que a fila de chamadas faz. Ela vai criar uma fila de espera para o seu cliente, conforme o seu cliente for ligando para você, e sendo direcionado para essa fila, ele vai aguardando até que um de vocês esteja aí disponível para atendê-lo. Ok? Então, como que funciona aqui essa parte da fila? A criação dela é exatamente igual nós fizemos lá no grupo de chamadas, né? Então, eu vou criar aqui um ramal e um nome para ela. Vou clicar aqui no salvar. Ele vai criar essa fila. Depois da fila criada, eu vou vir aqui nessa opção de usuários com sessão iniciada, clicar aqui em iniciar a sessão de um usuário, e aqui eu vou adicionando as pessoas que vão fazer parte dessa fila, tá? Uma observação muito importante, tá? Podem ver aqui que tem alguns usuários que estão aparecendo mais de uma vez aqui no meu PABX, né? Nessa parte aqui de adicionar a pessoa na fila. Por que ele aparece aqui mais de uma vez, né? A fila, ela é o único dos nossos menus que consegue identificar qual é o dispositivo que você está usando. E ela entende que o seu aparelho físico é uma coisa, o seu ramal do computador é outra coisa, e o seu ramal do aplicativo do celular é outra coisa. Certo? Então, quando você for adicionar uma pessoa manualmente na fila aqui, você precisa adicionar o dispositivo correto que ela está usando. Porque se você adicionar o outro, ele vai acabar não tocando para essa pessoa, certo? Porque ela está usando em um e você adicionou o outro, ok? Lembrando que isso é só na fila. O comportamento normal do PABX é que se alguém ligar para você no seu ramal, aonde você estiver logado, ele vai tocar, tá bom? Então, basicamente, o quê? Quando estiver aparecendo assim o nome do dispositivo, ou então só o nome da pessoa, é quando você está logando o aparelho físico de mesa. Quando estiver aparecendo assim, GoToConnectMobileApp, é quando ele está usando pelo celular. E quando estiver assim, GoToConnectWebClient, é quando você estiver usando pelo computador. Ok? Então, tomem bastante cuidado aí para vocês adicionarem a pessoa correta aqui na fila. Ou então, tem uma outra maneira de as pessoas entrarem nessa fila aqui, que fica mais fácil para você como administrador, que você não precisa mais ficar entrando aqui nessa página e adicionando ou tirando as pessoas manualmente da fila. Então, tem um comando que você pode passar para o seu usuário, que através desse comando ele consegue entrar e sair da fila quando ele precisar, tá? Então, o comando para fazer isso é este comando aqui, o asterisco 13, mais o ramal da fila. Então, no nosso caso aqui, a nossa fila é a 1029. Então, se eu vier aqui, descartar asterisco 13, 1029, e fizer essa ligação, eu vou receber uma mensagem falando que o agente efetuou login. Então, quer dizer que a partir daquele momento, o meu ramal passa a fazer parte dessa fila. Então, eu começo a receber as ligações dessa fila a partir desse momento, ok? E se por acaso eu discair esse comando novamente, eu vou receber uma mensagem oposta falando que o agente efetuou log off. Então, a partir daquele momento, o meu ramal passa a não mais fazer parte dessa fila, então, eu não vou mais receber as ligações dela. E voltando aqui na parte das configurações da fila, a fila tem dois conjuntos principais de configurações, que são as configurações voltadas para os seus agentes, que são as pessoas que vão atender essas ligações, e as configurações voltadas para os seus chamadores, que são os clientes de vocês, as pessoas que vão ligar para vocês. Então, a fila é um dos nossos menus mais completos, que tem mais configurações que você consegue fazer nela. Então, nós sempre recomendamos que depois vocês deem uma olhadinha com um pouquinho mais de calma aqui nos menus que tem na fila, para vocês verem as opções de configuração que vocês têm. Se vocês tiverem alguma dúvida para que serve qualquer um desses menus, temos esses símbolos aqui que parecem um i, que você pode colocar o mouse em cima dele e ele já vai dar uma descrição aí de para que funciona aquele campo. Porém, eu vou explicar para vocês esse daqui, que é um dos principais desses campos, que é a estratégia de chamada. Então, aqui na estratégia de chamada é onde você vai selecionar como a fila vai distribuir a ligação entre os seus atendentes. Então, a fila, diferente do grupo, ela tem cinco maneiras de fazer essa distribuição e vocês que vão selecionar qual dessas cinco vocês querem utilizar. Então, a primeira delas é o chamar todos. O chamar todos, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa que o grupo de chamadas faz. Ele vai tocar a ligação para todo mundo que fizer parte dessa fila. A grande diferença é exatamente isso daqui. Agentes disponíveis. Então, a fila, ela consegue identificar se você está ou não com o seu ramal ocupado. Se você estiver com o ramal ocupado, a fila não vai encaminhar uma chamada para você porque ela entende que você está com o seu ramal ocupado e não consegue atender duas ligações, ok? Já a próxima opção, circular. O circular, ele vai começar a distribuir a chamada entre os seus atendentes. Então, ele vai pegar a primeira ligação, mandar para uma pessoa. A próxima ligação, ele já manda para outra. E assim, ele vai distribuindo a ligação da forma mais justa possível. Próxima aqui, menos recente. Menos recente, ele vai validar quem está há mais tempo logado na fila sem receber chamadas e vai mandar a próxima ligação para essa pessoa. Menos chamadas. Ele vai verificar quem atendeu menos chamadas durante o dia e sempre que possível, ele encaminha uma nova ligação para essa pessoa até que todos tenham mais ou menos a mesma quantidade de atendimentos. E a última opção é o aleatório. O aleatório, ele simplesmente vai distribuindo as ligações aleatoriamente. Então, ele não segue nenhuma ordem lógica padrão, ok? Tranquilo. Então, essas daí são as maneiras que a fila tem de distribuir as ligações. Então, novamente, recomendamos que vocês deem uma olhadinha com um pouquinho mais de calma aqui para que vocês tenham uma visão geral das outras configurações que vocês podem fazer nessa fila. Ok? Beleza. Então, seguimos aqui para o próximo menu, que é o menu de salas de conferência. Então, aqui no menu de salas de conferência, é onde nós temos salas para que vocês consigam criar audioconferências e fazê-las com várias pessoas. Então, vocês vão ver aí que direto pelo ramal de vocês, vocês possuem uma função de conferência também. Mas essa função de conferência, vocês podem usá-la somente entre você e mais duas pessoas. Isso direto pelo ramal, ok? Então, até duas pessoas você pode usar direto pelo ramal, e não tem mais a necessidade de você usar nenhuma outra função aqui do PABX. Porém, essa sala de conferências aqui, você vai utilizá-la, então, quando você precisar fazer uma conferência com mais do que duas pessoas, certo? Então, como que funciona aqui? Você vai criar essa sala de conferências. Aqui, você vai atribuir um ramal para ela, que é exatamente esse ramal que você vai ligar, se caso você estiver dentro da empresa, ou então que você vai transferir alguém para ele, se caso essa pessoa for fora da empresa, for um número de fora, para que ele participe da conferência. E aqui você vai dar um nome para ela. Se você criar essa sala aqui, somente com essas duas informações, o que vai acontecer? Todas as vezes que a pessoa ligar ou for transferida para esse ramal, ela vai entrar na sala e vai fazer parte dessa conferência, certo? Então, o que você fez aqui? Você fez uma sala de conferências aberta, então, qualquer pessoa que conheça esse ramal, ela conseguiria entrar nessa sala, ok? Porém, vai ter algumas reuniões que vocês vão precisar fazer que você não vai poder que isso aconteça, né? Você não vai poder que qualquer pessoa entre nessa sala. Então, o que você pode fazer aí para contornar essa situação? Você vai criar esses dois números aqui de PINs, né? Que é o PIN do participante e o PIN do alfitrião. Então, esses PINs aqui, basicamente, são senhas que são solicitadas aí para as pessoas assim que elas tentarem entrar nessa sala. Então, sempre que alguém ligar para você, sempre que alguém ligar para esse ramal, ou então for transferido para esse ramal, vai receber uma mensagem falando assim, digite um PIN. Se a pessoa não tiver o PIN, ela não vai conseguir entrar na sala, certo? Então, você conseguiu aí limitar, pelo menos um pouco, o acesso das pessoas nessa sala de conferência, tá? Então, como que vai funcionar aqui? Esses PINs você pode colocar o número que eu quiser e a quantidade de números que vocês quiserem aqui, tá? Mas você sempre tem que usar os dois PINs, não dá para usar somente um deles. E o anfitrião, ele é como se fosse um administrador dessa sala. Então, esse anfitrião, ele tem algumas coisas que ele consegue fazer na sala que um participante comum não conseguiria, como, por exemplo, tirar alguém da sala, né? E pelo menos uma pessoa precisa entrar nessa sala como anfitrião, senão a reunião não começa, né? Então, ficam todos aí numa espera até que o anfitrião entre na sala e dê início à reunião, certo? Beleza. Então, essa daí é a nossa sala de conferências. Beleza. O próximo menu aqui, ele já seria o menu do plano de discagem. Porém, como eu falei para vocês, eu vou deixar esse menu aqui por último, tá? Porque tem alguns outros menus que eu preciso mostrar para vocês antes de nós seguirmos aí com o nosso plano de discagem, tá? Então, vamos aqui direto para o caixa de correio de voz compartilhada. Então, como o próprio nome dela ali já sugere, né? Caixa de correio de voz compartilhada, basicamente, é um correio de voz que você vai compartilhar entre várias pessoas, ok? Então, pode ser aí que em algum momento do seu fluxo, você precise encaminhar a chamada para um correio de voz, mas você vai precisar que mais de uma pessoa tenha acesso a esse correio de voz, né? Então, para você não precisar ficar passando a senha do seu correio de voz individual para outras pessoas acessarem, você já pode vir aqui e criar um correio de voz compartilhado e esse sim você passa a senha para quem for precisar acessar, ok? Beleza. Então, como que funciona aqui? A parte da criação é exatamente o que nós fizemos nas outras opções, né? Então, nós vamos criar aqui um ramal e um nome para essa caixa. Damos um salvar aqui. E ela já está pronta para ser usada lá no menu de plano de discagem, tá? Porém, tem uma configuração bem legal que nós gostamos de mostrar aqui, que dá para vocês usarem tanto nessa caixa compartilhada aqui quanto nas suas caixas individuais dentro de linhas, tá? Que seria o quê? Você vai acessar aqui a caixa ou vai lá em linhas e acessa um dos seus ramais e vem aqui nessa opção de correio de voz. Aqui em correio de voz, você pode habilitar essa opção aqui, ó. Notificações de e-mail, né? Então, o que essa opção vai fazer? Ele vai mandar um e-mail para você todas as vezes que você tiver uma mensagem, você receber uma mensagem lá no seu correio de voz, tá? E nesse e-mail, ele vai mostrar para você o número da pessoa que te ligou, a data e a hora, né? Então, com isso, você já vai ficar ciente aí que você precisa acessar o seu correio de voz e escutar a mensagem que a pessoa te deixou, ok? Aqui também tem essa outra opção. E o que ele vai fazer? Junto com esse e-mail de notificação, ele já vai anexar um arquivo de áudio com a mensagem que a pessoa te deixou. Então, com isso, já vai te facilitar que você não precisa mais acessar o seu correio de voz, né? Porque você já vai receber a mensagem no seu e-mail. Então, já ficou mais fácil aí de você escutar essa mensagem que a pessoa te deixou. E aqui também tem essa última opção que nós recomendamos que vocês usem se vocês forem usar essa segunda. Por quê? Como vocês não vão mais ficar acessando o seu correio de voz, vocês não vão habilitar aquela opção de deletar a mensagem depois de ouvir, né? Como vocês não vão mais deletar depois de ouvir, o que vai acontecer? Seu correio de voz vai enchendo até que um momento você não receba mais mensagens, né? Então, para que isso não aconteça, você habilita essa última opção que ele já vai excluir a mensagem depois de te mandar por e-mail. Então, ele vai te mandar por e-mail e já vai deletar a mensagem da sua caixa deixando ela sempre vazia e pronta para receber mais mensagens, ok? Então, só reforçando essas três opções aqui, vocês também podem utilizá-las nos seus correios individuais dentro de linhas, tá? Então, seguindo aqui para o próximo menu, que é o menu de programações. Então, aqui no menu de programações é onde vocês vão criar o seu horário de atendimento, né? Aquele horário que o PAVX vai se basear, para que dentro dele ele faça uma coisa e fora dele ele faça alguma outra coisa, tá? Então, como que funciona aqui essa programação? Você vai criar a programação aqui, vai dar um nome qualquer para ela. Vai dar um salvar. Depois nós acessamos ela aqui e vamos usar essa planilhinha aqui para montar o horário de atendimento, tá? Então, é bem simples a montagem, né? Batendo o olho aí, vocês já devem ter uma ideia. Então, nós temos aqui as colunas com os dias da semana, as linhas com as horas. Então, nós já temos que bater aqui uma informação com a outra, né? Então, vamos lá. Então, eu vou criar aqui um horário, por exemplo, de segunda a sexta, das 8h às 18h, né? Que é o horário comercial padrão. Então, o que eu faço? Eu pego o primeiro dia e o primeiro horário. Então, segunda-feira às 8h da manhã. Então, eu venho aqui, ó, na coluna da segunda, na linha das 8h e clico aqui. Então, ele vai gerar esse retângulo verde aí para mim. Então, eu vou colocar o meu mouse na parte de baixo dele. Quando ele virar essa setinha para cima e para baixo, eu vou segurar e arrastar até o horário que eu quero. E eu faço a mesma coisa na lateral. Então, quando ele virar essa setinha aí da esquerda para a direita, eu arrasto até o dia da semana que eu quero. Ok? Então, bem simples aí para criar essa programação, né? Então, se vocês precisarem aí utilizar essa função, vocês criam um retângulozinho verde. Arrastando ele de cima para baixo, ele muda as horas. Da direita para a esquerda, os dias da semana. Ou se vocês não quiserem ficar arrastando aí esse retângulozinho verde para os lados aí, você pode simplesmente clicar aqui, nesse lapisinho aqui. e aqui você coloca o dia e hora inicial e final e ele já cria o retângulo verde aí para vocês. Certo? Beleza. Então, quando eu usar essa programação lá no meu plano de discagem, eu vou informar para o PABX que dentro desse horário aqui ele vai fazer uma coisa. Fora desse horário aqui, ele vai fazer outra coisa. E aqui ainda tem a opção de vocês criarem feriados para que nesses dias ele faça uma terceira coisa diferente. Então, baseado nessa programação, você consegue fazer com que o PABX tome três ações diferentes automaticamente. Ok? Então, como que você usa esses feriados? Você vai criar um feriado aqui, aqui você vai dar o nome que você quiser para ele, aqui você vai selecionar que dia que vai ser o feriado, e aqui você vai selecionar até que dia que vai em casos de feriados de mais de um dia. Aí, cada um desses dias que você criar aqui, ele vai ser considerado um feriado e ele vai fazer aquilo que você programou lá no plano de discagem para fazer nesses dias. Ok? Beleza. Então, seguimos aqui para o próximo menu, que é o menu de músicas de espera. Então, aqui no menu de músicas de espera é onde ficam os áudios que são passados para o seu cliente. Quando você clicar no botão de espera do seu aparelho, ou então enquanto você estiver transferindo a ligação dele para um outro ramal, ou se você estiver usando aquela fila de chamadas, é o áudio que vai ser passado para o seu cliente enquanto ele aguarda o atendimento da fila. Então, o nosso PABX já tem esses nove áudios aqui embutidos, então vocês podem ouvi-los para ver se algum deles é interessante vocês usarem ou não. O padrão do nosso PABX são esses três áudios aqui, que ele toca aleatoriamente. E se caso você tiver algum áudio próprio de vocês, que vocês queiram inserir aqui, vocês também podem. Então, é só vocês clicarem aqui em adicionar uma nova lista de reprodução. Vocês vão dar um nome qualquer para ela e dar um salvar. Depois vocês vão acessar essa lista de reprodução e vão clicar aqui em carregar a música e vão selecionando os arquivos que vocês tiverem aí no seu computador. Então, os arquivos que ele aceita aqui, é MP3 ou WAV. Então, são os dois formatos de áudio que são aceitos aqui no nosso PABX. Certo? E já esse outro menu aqui, o clipes musicais. Qual é a diferença de um clipe musical para uma música de espera? Então, o clipe musical é onde você vai inserir todos os áudios com mensagens importantes que você precise passar para o seu cliente. Então, por exemplo, o áudio da URA, aquele áudio que vai falar bem-vindo, diz que um ramal desejado, opção 1, 2, 3, ele é um áudio importante porque sem ele, meu cliente não sabe as opções que ele tem. Certo? Então, eu preciso inserir aqui para poder utilizá-lo lá no plano de descagem. Um áudio falando que ele está ligando fora do horário, se for isso que eu quero fazer. Então, quando ele ligar fora daquele horário que eu criei na programação, eu vou mandar um áudio falando que está fora do horário para ele ligar dentro do horário correto. Então, esses tipos de mensagem que precisa ser passada uma informação importante para o cliente, você insere aqui para poder utilizá-la lá no menu de plano de descagem. Então, aqui tem duas maneiras de você carregar esses áudios aqui. Você pode clicar em carregar e subir aqui os arquivos de áudio que você tiver no seu computador. Ou você pode clicar aqui em gravar e já gravar direto no PABX usando o microfone. Então, ele vai puxar a sua voz e já vai gravar direto aqui no PABX. Ok? O próximo menu é o menu de permissões. O menu de permissões é onde vocês vão mexer com todas as permissões do seu PABX. Então, durante o treinamento, nós passamos por duas dessas abas aqui. A primeira delas é essa, que é a aba geral. A aba geral é onde você vai determinar quem vai ter acesso nessa página aqui de administração do seu PABX. Então, aqui vocês podem adicionar quantos usuários vocês quiserem e colocar as permissões que vocês quiserem para cada um deles. E a outra aba aqui é a aba de discagem. Então, aqui na aba de discagem é onde você vai controlar para quais tipos de ligação você consegue fazer ou não pelo seu ramal. Então, por padrão, todos os seus usuários fazem parte desse grupo aqui, que é o grupo todos. Então, essas permissões que estão aqui serão aplicadas para todos os seus usuários, a não ser que você adicione aqui um usuário ou um grupo aqui e dê alguma permissão diferenciada para eles. Então, o que são cada uma dessas permissões? Nessa primeira permissão aqui, que é a permissão interna, é a permissão para você conseguir fazer ligação de um ramal para o outro. Então, para você ligar de um ramal para o outro, você precisa habilitar esta primeira opção. A segunda opção é para você fazer ligações para o código de área padrão do seu PABX. Então, por exemplo, o meu PABX, o código de área dele é o 11, então todos os números com DDD11 serão ligações locais. Interurbano Nacional são ligações para qualquer outro código de área que não seja o meu padrão. Então, tudo que não for DDD11 será considerado Interurbano Nacional. Celular Nacional são ligações para celular, tanto local quanto DDD. Internacional são ligações para fora do país. Esses números pagos, aqui em números pagos ele vai se encaixar todos aqueles números que não se encaixariam nem na ligação local nem no Interurbano Nacional. Então, por exemplo, 0300, 0500, 4004, 3003. Então, esse tipo de número eles não são ligações locais e nem Interurbano Nacional. Então, ele se encaixa aqui nessa parte de números pagos. E essa última opção que é o código de área mal intencionados, essa última opção dificilmente ela é usada. Ela é mais para quando o cliente possui discadores, que são aqueles softwares que disparam ligações automáticas. Então, tem alguns países que você precisaria habilitar essa opção para que você consiga ligar através desses discadores. Ok? E o último menu que nós vamos passar aqui antes de nós retornarmos lá no menu de plano de discagem é o menu de configurações do sistema. Então, esse menu aqui é onde você aplica as configurações padrões do seu PABX. Então, dessas opções que nós temos aqui, nós recomendamos que vocês podem mexer esse caso necessário nessas que estão aqui em padrões. Seria o quê? O fuso horário, o código de área padrão do seu PABX, o identificador de chamadas, esse aqui é bem importante, esse aqui é o número que vai aparecer aí para o seu cliente quando vocês ligarem aí pelos seus ramais. Então, quem tiver mais de um número aí contratado com a gente, vocês vão ter que selecionar qual desses números aí que você tem vai ser o principal, o binado lá para o seu cliente. Ok? E o lista de reprodução de música de espera, nesse caso, você tiver criado lá uma lista de reprodução própria de vocês no menu de música de espera, você seleciona ela aqui para que ela seja padrão do PABX. E ainda aqui nesse menu, nós temos a parte de gravação de chamadas. Então, se caso vocês precisarem, nosso PABX possui essa parte de gravação de ligações, porém, para você poder utilizar essa função, por enquanto, você precisa criar aqui uma conta da Amazon AWS. Então, para quem não conhece, é esse site aqui. Então, esse serviço AWS da Amazon é um serviço que te disponibiliza vários produtos para você usar direto na internet, na nuvem. Ok? O serviço que nós precisamos aqui é esse, que é o S3, que é o serviço de armazenamento de arquivos deles. Porém, assim, a Amazon é um serviço pago, ele não é um serviço gratuito, então vocês precisam contratar um pacote de armazenamento para vocês poderem utilizar. porém, a Amazon também possui uma conta gratuita que vocês podem usar, que ele fornece para vocês 5 gigas para vocês usarem durante um ano. Então, com esses 5 gigas, só para vocês terem uma ideia de espaço, dá para vocês usarem em torno de 25 mil minutos de chamadas. Então, dá para vocês fazerem um bom teste com esses 5 gigas durante esse período de um ano. e, assim que terminar, vocês verificam a necessidade de contratar um pacote e continuar utilizando a função. Então, se vocês quiserem fazer um teste nessa função, lembrando que ela é totalmente opcional, ela não é obrigatória, então vocês podem criar essa conta da Amazon aqui e depois vocês vão vir aqui no PABX e inserir essas três informações que ele pede para vocês aqui. ok? Beleza. Então, vamos finalmente aqui para o nosso último menu, que é o menu de planos de discagem. Então, esse menu aqui, como eu vim comentando com vocês aí ao longo do nosso treinamento, é onde nós configuramos aqui o plano de discagem. Tudo que vocês precisam que o PABX faça, você vai criar aqui no plano de discagem. Ok? Então, para usar esse plano de discagem, nós vamos criar aqui também um ramal para ele e um nome para ele. Beleza. Com o plano de discagem criado, vou acessá-lo aqui. Sempre que você acessar pela primeira vez um plano de discagem, ele vai abrir essa tela aqui com alguns modelos de plano de discagem. Para se caso você não quiser começar um plano de discagem do zero, um vazio, você pode usar uma dessas opções aqui para que vocês somente editem as informações que estão nela. Tá bom? Ok. Então, esse daqui é o nosso editor de plano de discagem. Então, como ele vai funcionar? Nós vamos utilizar esses itens que estão aqui do lado esquerdo. Vamos arrastando eles aqui para a tela e vamos criando o fluxo de atendimento de vocês. Beleza. Então, vamos começar aqui. Então, eu vou fazer o meu primeiro exemplo aqui. Meu primeiro exemplo vai ser bem simples. Eu vou colocar simplesmente uma sequência de ramais que eu quero que toque nessa sequência quando alguém me ligar. Então, para fazer isso, para direcionar a chamada para um ramal, eu vou utilizar este item aqui, a discagem simples. Então, como ele descreve ali para a gente, ele diz que é para uma linha, que seria um ramal, ou para um grupo de chamadas, que é aquele grupo de ramais que tocam todos ao mesmo tempo. Então, eu vou arrastar ele aqui para a tela. Aqui, eu vou selecionar para qual ramal que vai essa chamada. Então, eu vou selecionar aqui o ramal que eu quero. E aqui, no limite de tempo, eu vou falar quanto tempo essa ligação vai ficar tocando para esse ramal antes do PABX seguir com o meu fluxo de chamadas e para o próximo passo do meu fluxo. Então, só para vocês terem uma ideia, esses 20 segundos aqui, normalmente, ele dá de 3 a 4 toques em um aparelho físico e de 5 a 6 toques no aplicativo, porque o toque do aplicativo é um pouquinho mais curto. Beleza. Então, a ligação vai tocar aqui primeiro nesse ramal. Se esse ramal não atender a ligação, o que eu quero que ele faça depois disso? Bom, depois disso, eu vou tentar mandar essa chamada lá para o nosso grupo de chamadas, que é aquele que toca um pouco de chamadas todos ao mesmo tempo. Então, eu vou usar uma outra discagem simples aqui. A diferença é que, de vez de eu mandar essa ligação para um ramal de alguém, eu vou mandar para o meu grupo, para o ramal do meu grupo de chamadas. Se meu grupo de chamadas não atender, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o meu cliente deixar um recado para eu poder escutar esse recado depois. Então, eu vou usar aqui o deixar correio de voz e aqui eu vou selecionar para qual ramal que vai essa chamada. Então, deixar correio de voz é um fim de fluxo, tanto que para você finalizar uma mensagem no correio de voz, você tem que desligar a ligação. Beleza. Então, o que eu quero que o meu PABX faça está aí na tela. Então, batendo o olho aqui, para a gente estar totalmente claro o que nós queremos que o PABX faça, mas para o PABX isso ainda não significa nada. Isso para ele são somente itens espalhados na tela. Por quê? Porque nós não temos nenhuma indicação, nós não temos nada falando para o PABX que nós queremos que ele siga essa ordem. Então, o que nós temos que fazer aqui para que o PABX siga essa ordem aqui? Nós temos que fazer um apontamento entre esses itens, apontando para ele e falando para ele seguir essa ordem. para fazer isso nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar essas bolinhas vermelhas aqui que nós temos nos nossos itens. Basicamente, essa bolinha vermelha representa o que vai acontecer daquele ponto em diante. Então, começando ali pelo iniciar, o iniciar representa a ligação chegando aqui no plano de discagem. Então, quando ela chegar aqui, qual que é a primeira coisa que eu quero que ela faça? A primeira coisa que eu quero que ela faça é mandar a ligação aqui para o meu ramal aqui na discagem é bem simples. Então, o que eu vou fazer? Coloco o mouse em cima dessa bolinha vermelha, segura e arrasta para onde você quiser. Então, o que ele fez ali? Ele pôs uma seta. Então, agora sim, o PABX sabe que quando a ligação chegar no plano de discagem, ele precisa mandar para esse ramal aqui. E se esse ramal não atender, qual que é o próximo passo? Qual é o próximo nó do meu fluxo de chamadas? é o grupo. Então, a mesma coisa, o próximo nó, o outro plano de discagem. O outro, desculpa, a discagem simples. Ok? E se esse grupo aqui também não atender, qual que é o próximo nó? Próximo nó, o deixar correio de voz. Certo? Então, o que nós fizemos aqui? Nós montamos um fluxograma, um organograma, explicando aí para o nosso PABX o que nós queremos que ele faça quando alguém ligar para você. Ok? Beleza. Então, esse daí é o meu primeiro exemplo que eu queria mostrar para vocês. Vou deixar aqui um minutinho nessa tela para que vocês possam tirar um print aí da tela e usar como referência quando vocês forem fazer o plano de vocês. E daqui a um minutinho eu volto para nós seguirmos com o nosso segundo exemplo. Tá bom? Tchau. 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 Beleza, pessoal. Então, vamos lá seguir para o nosso próximo exemplo. Então, eu vou dar uma ajeitada aqui porque eu ainda vou usar essa estrutura aqui no nosso próximo exemplo. Beleza. No meu segundo exemplo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma estruturazinha simples de atendedor virtual. Então, na minha estrutura simples o que ele vai fazer? Ele vai me dar uma mensagem assim para o meu cliente. Diz com ramal desejado ou aguarde para ser atendido. É uma configuração simples que muitas pessoas acabam utilizando. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu preciso inserir aqui um atendente virtual. Então, eu vou inserir o item do atendente virtual que é esse daqui. Beleza. Então, quais são os componentes do nosso atendente virtual? O que eu preciso configurar nele aqui? Nesse primeiro campo é onde eu vou selecionar o áudio que vai ser passado para o meu cliente explicando as opções que ele tem. Então, é aquele áudio que nós colocamos lá em clipes musicais. você vai selecionar ele aqui. Limite de tempo. Limite de tempo é quanto tempo o seu cliente vai ter para selecionar uma das opções que você está fornecendo para ele se por acaso ele ainda não fez isso durante o áudio. Então, só lembrando que durante o áudio se ele selecionar a opção que ele quer o áudio é interrompido e ele já vai para a opção que ele selecionou. Ok? Permitir discagem de ramal é exatamente aquela opção do disque um ramal desejado. É a opção que você vai permitir que o seu usuário disque uma opção se caso ele souber. Ok? E aqui embaixo em adicionar opção é onde você vai adicionando as opções da sua URA. As opções do seu plano de discagem que você vai fornecer para o cliente. Ok? Então, no meu caso aqui do meu segundo exemplo eu não tenho essa opção. Eu não vou precisar usar essa opção aqui. Ok? Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Do iniciar eu vou apontar para cá para o meu atendente virtual. Então, aqui, iniciar para o atendente virtual. E aqui no atendente virtual eu tenho duas opções aqui que eu preciso configurar. Duas bolinhas vermelhas aqui para a gente configurar. A primeira é o ao esgotar o tempo. Ao esgotar o tempo é o que você vai querer que o PABX faça se o seu cliente não discar nenhuma opção. Então, se ele não discar nenhuma opção, no meu caso aqui eu vou usar exatamente para configurar aquele ou aguarde para ser atendido. Porque quando ele não disca nada ele aguardou para ser atendido. Então, do ou aguarde para ser atendido eu vou mandar para a minha estrutura daqui. A segunda opção é o se for inválido. O se for inválido é se caso o seu cliente discar uma opção errada ou então uma opção que não existe. Então, o que você vai fazer nessa opção? é a mesma coisa. Você pode apontar para uma estrutura você pode apontar para alguma outra estrutura ou se você não quiser fazer isso o que você pode fazer? Você pode simplesmente apontar para ele mesmo e ele vai criar um looping. Então, ele vai ficar repetindo aqui as opções até que a pessoa diz que é uma opção correta. Ou então por boas práticas o que é feito em muitos casos antes de você repetir a opção você pode simplesmente inserir um áudio aqui usando esse item aqui o tocar clipe musical e nesse áudio você coloca uma mensagem falando assim opção inválida por favor tente novamente né aí daqui você manda para cá e do áudio você devolve para a URA porque aí sim você vai repetir as opções depois de explicar para a pessoa que ela descobre uma opção errada ok beleza então essa daí é o nosso segundo exemplo tá então novamente eu vou deixar a tela aqui mais um minutinho né para vocês tirarem mais um print aqui e depois eu volto aí com o nosso terceiro e último exemplo ok e tên 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Beleza, então aqui as minhas duas opções do meu atendedor virtual estão configuradas, agora eu preciso fazer o que? Inserir a minha programação, então eu preciso que a programação seja validada antes do atendente virtual, então eu preciso colocar ela aqui. A posição não importa, a posição não importa, não tem problema se você colocar antes ou depois, o importante é a setinha que você está apontando, mas para ficar melhor visualmente a gente deixa na ordem correta. Então aqui do iniciar, então aqui do iniciar, ela vai para a programação, aqui na programação, aqui na programação, aqui na programação, aqui na programação ele vai olhar dentro daquele horário de atendimento que nós criamos para saber se eu estou dentro do horário, fora do horário ou se é um feriado. Se eu estiver dentro do horário, se eu estiver dentro do horário, manda a ligação ali para o meu atendedor virtual e segue ali o fluxo do atendimento. Se eu estiver fora do horário, eu vou querer passar um áudio para o meu cliente, avisando que ele está ligando fora do horário e falando para ele ligar dentro do horário correto, ok? E se for um feriado, eu vou mandar para o mesmo áudio, porque no áudio do fora do horário, eu vou falar para ele, exceto feriados, assim ele sabe que ou ele está ligando fora do horário ou é um feriado, ok? Beleza, mas não precisa ser isso que vocês vão fazer, então se vocês quiserem fazer qualquer outra coisa aqui dentro e fora do horário, podem ficar à vontade, não precisa passar áudio, você pode fazer uma outra estrutura, encaminhar para o número externo, para o correio de voz, para o que vocês quiserem fazer nessa situação, ok? Tranquilo, então com isso nós terminamos o nosso terceiro e último exemplo, então novamente eu vou deixar mais um minutinho aqui nessa tela para vocês tirarem os prints. Assim que eu retornar, eu vou mostrar como que aplica esse plano de discagem, então eu vou mostrar lá aquela questão do encaminhar para, e assim que eu mostrar isso, eu já começo a responder as perguntas de vocês, tá? Então quem não mandou nenhuma pergunta ainda, tiver alguma dúvida, pode ir mandando aí as perguntas que eu vou começar a respondê-las assim que eu retornar, tá bom? E aí E aí Beleza, pessoal, então vamos aí finalizar com o nosso treinamento aqui, né? Então depois de todo o meu plano de discagem pronto, né? Configurado aí da maneira que eu quero, vou dar um salvar aqui, claro, muito importante você salvar aqui o plano de discagem, depois o plano criado aí, configurado, o que você precisa fazer para que ele realmente seja utilizado aqui no PABX? Aí você vai ter que voltar lá naquele menu de número de telefone, e você precisa configurar o encaminhar para, né? Então você vai vir aqui, clicar no editar, e aqui você vai falar, ó, sempre que alguém me ligar, manda lá para o meu plano de discagem, certo? Então assim que você der um salvar, todas as ligações que forem feitas para esse número, elas já serão direcionadas para esse plano de discagem, que é a estrutura que nós acabamos de montar, ok? Tranquilo. Então é isso, pessoal, então é isso que eu precisava mostrar aí para vocês em relação às configurações do nosso PABX, tá? Então, só vou repetir aqui os recados que eu dei antes, né, de iniciar aqui o treinamento, para quem não estava na sala. Amanhã vocês estarão recebendo um e-mail, tá? Esse e-mail vai possuir dois links, Um link é para vocês conseguirem acessar o vídeo do treinamento, tá? Mas lembrando, não é o treinamento de hoje, que nós fizemos hoje, mas vai ser um outro treinamento que vai ter as mesmas informações que eu passei para vocês aqui hoje. O outro link seria para que vocês façam uma avaliação do nosso treinamento, tá? Então eu peço que, por favor, vocês respondam, que é bem importante aí essa avaliação de vocês para a gente, ok? E na semana que vem nós estaremos entrando em contato aí com vocês para saber se vocês conseguiram acessar o PABX, conseguiram fazer as configurações ou se vocês precisam de alguma ajuda, tá? Então eu peço aí que vocês já acessem o PABX, tentem fazer as configurações. Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Ou vocês já ligam direto para o pessoal do suporte, que vocês já têm acesso ao suporte 24 horas. Ou vocês aguardam nós entrarmos em contato aí e já vai tirando as dúvidas com a gente, e a gente já vai fazendo acesso aí ajudando vocês a fazer a configuração aí, ok? Não esqueçam também de fazer o download do documento que eu mandei para vocês aí. Então quem ainda não fez, acessa aí a aba de documentos e façam o download aí do documento que eu mandei, que é o manualzinho básico aí do nosso PABX para vocês, tá bom? E o nosso webinar, ele acontece todas as terças às 10 da manhã e às quintas às 3 horas da tarde, tá? Então vocês podem participar aí quantas vezes... ...de treinamento aqui hoje, tá bom? Tenha vontade, tá? Agradeço muito aí a presença de cada um de vocês, tá? E lembrando, o nosso suporte é 24 horas, então sempre que vocês precisarem aí de ajuda, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a responder aqui as perguntas que vocês me mandaram, né? Então vamos lá. Bom, tem algumas perguntas aqui que é basicamente a mesma coisa, que é sobre os custos, né? Então como eu informei para vocês, nenhuma dessas opções aqui, que nós criamos números de ramal para elas, nenhuma delas gera custos para vocês, tá? Esses ramais aqui, é só um ramal que o PABX precisa ter para direcionar uma chamada para ele, tá? Então esses ramais que nós criamos aqui, tanto na fila, no grupo, na sala de conferência, no plano de discagem, nenhum desses ramais aqui você paga para você poder utilizar esses ramais, ok? Vamos lá para a próxima pergunta. Beleza, então vamos lá, né? Essa pergunta aqui é bem interessante, é bem legal, vou replicar ela para todo mundo aqui, né? Então a pergunta é o seguinte, são várias perguntas aqui, todas envolvendo a parte do número externo, né? Então foi perguntado aqui se quando você receber uma ligação, você tem um número só lá contratado, então por exemplo no meu caso aqui, né? Eu tenho um número só aqui no meu PABX, então se alguém me ligar nesse número aqui e eu atender essa ligação, esse número ele vai dar o culpado? Não, tá? O nosso número ele nunca vai dar o culpado, tá? Porque o nosso PABX ele não tem uma limitação de entrada, então independente de quantas ligações você receber ou estiver fazendo, o seu número nunca vai dar o culpado, tá? O que vai acontecer quando alguém te ligar quando estiver o culpado, vai depender do que você configurou aqui e no seu plano de discagem, tá? Então por exemplo, no meu caso aqui, como eu tenho uma URA, se mil pessoas ligarem ao mesmo tempo, as mil pessoas vão cair nessa URA, entendeu? Então ele nunca vai dar o culpado para vocês, ok? Então com essa explicação, acho que eu já expliquei basicamente todas as coisas que me perguntou aqui, tá? Que é tudo envolvendo a mesma coisa, né? Se a próxima pessoa que precisar ligar precisa esperar, não precisa, tá? Tudo acontece ao mesmo tempo, tá? Então se uma pessoa estiver ligando, a outra pode ligar ou receber uma chamada, isso nada influencia, tá bom? Beleza, então o próximo aqui, é referente à Amazon, né? Então quando você habilita aquela parte de gravação, de ligações na Amazon, para você conseguir escutar, você pode ouvir direto pela Amazon, acessando o arquivo lá, ou então você pode acessar aqui pela parte de relatórios, né? Que é aqui em cima do lado direito, você vai entrar aqui na parte de relatórios do usuário e vai acessar o usuário que você quer ouvir e ele vai aparecer essa coluna aqui, ó, Recording. Então aqui ele vai aparecer um botãozinho para você poder escutar a gravação daquela ligação, ok? Então é só você selecionar aqui, tranquilo? Sim, o plano de discagem seria quando o cliente liga no seu número? Sim, porque ele é para você usar na parte receptiva da configuração do seu PABX, né? Então quando alguém ligar para você, ele vai entrar no plano de discagem, ok? Ó, você também pode ter quantos planos de discagem você quiser, tá? Mas você viu aqui que você só consegue usar efetivamente um deles, tá? Porém tem algumas funções do plano de discagem que você consegue direcionar a ligação de um plano de discagem para outro, né? Então se você precisar fazer isso, você pode usar esse item aqui, ó, pular para o plano de discagem. Então se você quiser uma coisa, por exemplo, mais organizada, para a tela não ficar assim muito cheia de informação, você pode criar um plano de discagem principal e vários outros secundários, né, pequenininhos. E, por exemplo, cada opção você aponta para um plano de discagem, né? Assim fica uma coisa mais organizada, né, mais correta. Tá? Então dá para você fazer isso e dá para você criar quantos planos vocês quiserem, tá bom? Tá, em relação à fatura, né, o que é cobrado de você quando vocês criarem? A única coisa que, se você criar aqui no PABX, ele vai ser cobrado de você, é o dispositivo, né? O que é o dispositivo? É quando você amarra um usuário com uma linha, tá? E é esse dispositivo que você usa aí no seu softphone ou no seu aparelho de mesa. Esses outros ramais que nós criamos ali são só funções do PABX, então você não usa ele, você não configura ele, por exemplo, num aparelho para você usar, tá? Então o que você cria que é cobrado de você é o dispositivo. Então é esse menu que vocês precisam tomar bastante cuidado, tá bom? Tá, essa aqui é uma outra pergunta bem interessante, né? Me perguntaram aqui que ele tem vários PABX, né, uma para cada unidade, então são PABX diferentes e ele está perguntando se tem como interligar eles. É possível, tá? Então eu peço que você entre em contato aí com o pessoal do suporte que eles vão te ajudar a fazer isso. Aí o que você vai fazer, né, qual que vai ser a diferença? Para você se comunicar entre eles, você vai ter que usar um dígito a mais. Então, por exemplo, o seu ramal é o 1001, 1002, 1003, para você ligar para o 1001, 1002, 1003 da outra unidade, você vai colocar um número 4 na frente. Então vai ser 4001, aí você fala com uma pessoa, 4002, vai falar com outra, né? Então é possível fazer essa interligação. Então eu só vou pedir para você entrar em contato aí com o suporte, para eles te ajudarem a configurar isso, tá bom? Beleza, pessoal. Respondi todas as perguntas que mandaram aqui. Tem mais alguém que tem mais alguma dúvida? Tem mais alguma pergunta aí que vocês queiram fazer? Alguém, se alguém quiser fazer a pergunta aqui no microfone, clica na mãozinha que eu vou liberando aí o microfone aí de vocês para fazer a pergunta aqui. Beleza, então estamos aí. Mais alguma pergunta? Ainda temos alguns minutinhos aí no nosso treinamento. Tudo tranquilo? Mais nenhuma dúvida? Então, um prazo máximo para fazer a configuração, normalmente não tem, tá? Mas o que acontece? Na grande maioria das vezes, quando vocês contratam, ele é disponibilizado para vocês, se eu não me engano, é um mês sem cobranças e depois já começa a cobrar de vocês. Então, assim, ele vai ser cobrado independente de você estar com o PABX configurado ou não. Então, aí não tem um prazo, mas tem essa questão, que ele vai ser cobrado de você mesmo ele não estando configurado ainda, tá bom? Beleza, mais alguma outra coisa? Beleza, tranquilo? Mais nenhuma dúvida? Beleza, pessoal. Então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui o nosso webinar de hoje. Novamente, agradeço a presença de cada um de vocês. Lembrando aí que sempre que vocês quiserem participar do webinar, é só se inscrever e participar. Acontece aí todas as terças às 10 da manhã e às quintas às 3 horas da tarde. Ok? Beleza, pessoal. Então, agradeço muito. Estaremos encerrando aqui o nosso webinar de hoje. E estamos aí à disposição para eventuais dúvidas e qualquer problema que vocês tenham. É só entrar em contato com o nosso suporte, que é 24 horas, tá bom? Beleza, pessoal. Até mais e até a próxima. E tenham uma ótima semana aí para vocês, tá? Tchau. 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 Tchau.